Há os sons sensacionais de pop rock com vocalista, bar descolado, ótima gastronomia e coquetéis criativos. Estou falando do tradicional Odorico Bar. Dia dos Namorados é aqui no Odorico Bar. Cardápio de comida de boteco à vontade por apenas R$ 85,00 por pessoa e R$ 150,00 o casal para reservas antecipadas. Com a banda Van Gogh a partir das 19h30. O cardápio é variado com porções frias, mix de frios, rolinho de cani com roclaw molho de mostarda, sushis variados. Porções quentes, pizza artesanal de marguerita, iscas de frango, quibes, pastéis de carne e queijo, escondidinho de carne seca e de bacalhau e batatas fritas. E tem sobremesa, merengue de morango. Traga sua família e seus amigos aqui no Odorico Bar, que fica no coração da City Ribeirão. Vem pra cá!